Eu sou o pão da vida, queridos irmãos e irmãs, desde domingo passado nós entramos no capítulo sexto do Evangelho de São João, este capítulo o mais longo do evangelista que trata da temática do pão e como nós aprendemos a semana passada, Jesus ele é solidário com os necessitados e providencia aos necessitados o pão material, porque o cristão não pode falar do pão espiritual que é Jesus, nem dar testemunho deste pão espiritual que é Jesus, se também não se preocupar com as necessidades daqueles que precisam do pão material. Mas o Evangelho de hoje, na sua continuidade, nos traz essa situação em que a mesma multidão que Jesus saciara, multiplicando ou partilhando aqueles cinco pães e dois peixes, vão à procura de Jesus e seus discípulos, não porque entenderam ou aprenderam com Jesus o grande milagre, o grande sinal que é a partilha, mas foram atrás de Jesus porque novamente queriam um milagre, queriam o pão material. E o milagre só acontece quando nós nos alimentamos e vivemos segundo o pão espiritual que é Jesus e sua vida, quando nós somos capazes de nos amar uns aos outros como ele nos ama. O pão material partilhado, que sacia a todos e acaba com a fome do mundo, depende da nossa comunhão com o pão espiritual que é Jesus, que é o seu corpo e seu sangue, ou seja, comunhão com a vida de Jesus Cristo, quando aprendemos com ele a amar como ele nos amou. Esse é o segredo. O evangelho de hoje conclui dizendo, Jesus, eu sou o pão da vida. Ora, essa expressão o pão da vida nos lembra lá no Antigo Testamento, na criação, no Gênesis, a árvore da vida colocada no meio do paraíso, a árvore da imortalidade, que simbolicamente na literatura bíblica, Adão e Eva pecaram, comeram do fruto desta árvore e então de imortais passaram a ser mortais, experimentaram a morte. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, nos traz o episódio do povo peregrino no deserto e que ali começam a passar pelas necessidades. E a fazer lembrança do tempo da escravidão no Egito, ia dizer, pelo menos lá nós tínhamos o que comer, panelas de carne. E aqui nesse deserto? Como que dizendo, cadê este Deus que nos libertou da escravidão do Egito, do faraó? Lá, como escravos, tínhamos o que comer e aqui no deserto, estamos com fome. Diante dessa interrogação, Deus providencia por meio do patriarca Moisés, as codornizes, carnes, no período da tarde e no período da manhã, o maná. O famoso pão, o maná, que é uma semente, um grão, bem nutritivo, digamos assim, para matar a fome daquele povo. O pão descido do céu. Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nem mesmo este pão foi capaz de devolver a este povo a imortalidade. Por isso que Jesus hoje diz no Evangelho, eu sou o pão da vida. Não apenas o pão descido do céu, como o maná e aquelas codornizes, ou aquela semente que pode ser destruída, né? Por algum caruncho, um verme ou coisa assim semelhante, pode se estragar. Jesus é o pão da imortalidade, é o pão da vida. Porque Ele nos dá a sua vida. E dando a sua vida a nós, Ele está querendo dizer que Ele nos dá a dignidade de sermos diante do Pai, aquilo que Ele é, filhos e filhas de Deus. Isso significa o pão da vida. O Pai olha para nós como se estivesse olhando para o Seu Filho, e também nos reconhece como filhos no Filho. E aí nós adquirimos o dom da imortalidade, da vida eterna. Isso significa o pão da vida. É muito mais do que o maná. Significa esta comunhão íntima de vida com Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Quando Jesus é questionado no Evangelho, Olha, o nosso Pai deu o maná, né? Lá os nossos antepassados. Que sinal você nos oferece hoje para que nós podemos crer? O sinal que Jesus oferece é a sua vida, é o seu amor. Não é uma prova material como o milagre que Ele realizou domingo passado. Nenhuma prova racional, como muitos buscam, Mas é uma prova de amor. De quem se desgasta, se entrega, dá a sua vida por nós. É isso que Jesus quer ser para nós. Nos ensina que mais do que buscar o pão para si, O amor que Ele nos deixou, significa dar-se como alimento para os outros. Esse é o segredo. O pão da vida é o pão que alimenta os outros. O cristão é aquele que deve ser e se tornar um alimento para as outras pessoas. Por isso, se domingo passado, Jesus nos dava um sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, Para suscitar em nós a fé, Hoje, ao contrário, é preciso ter fé, Ou seja, fazer a experiência pessoal do Senhor, Experimentar o seu amor, Para crer nele, Para crer no sinal deste pão transformado sobre este altar. Madre Teresa de Calcutá diz assim, Olha, o sacrifício de Cristo na cruz, Nos possibilitou crer nele, experimentar o seu amor. Mas o sacrifício da Eucaristia que o Padre celebra sobre o altar, Nos possibilita crer hoje nele, Acreditar hoje, Experimentar hoje o seu amor. Hoje nós celebramos, no início deste mês vocacional, O dia do Padre. São João Maria Vianney, Que é patrono dos padres diocesanos, Diz que, Se nós soubéssemos o que é um padre na terra, Nós morreríamos, Não de medo de zere, Mas de amor. Porque o padre, Tem esta capacidade, De ser um instrumento de Deus, Como Jesus, O instrumento do Pai, Para servir os irmãos e irmãs, Sobretudo com a Eucaristia, Com a palavra, Com a pregação, Com os sacramentos, Com o dom da sua vida. Imagina na confissão, Não são dos enfermos, Quantos corações são acalmados, Tranquilizados, Curados, Por conta do ministério do padre. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, A liturgia de hoje nos convida, Nesse mês vocacional, A rezarmos pelos padres, Para que eles também se transformem, Neste pão, Como Jesus, Que se dá em alimento, Para os outros. Esse é o segredo da vida do padre. Oferecer a sua vida, Para saciar as necessidades das pessoas, De tantas pessoas que procuram os padres. Por isso, Eu sei que nós temos esse compromisso, Enquanto padre, De rezar pelo povo. Não é isso? Mas o que sustenta a vocação de um padre, É também e sobretudo, As orações do povo, Das pessoas. Por isso, Rezem sempre pelos padres. É importante, Para que eles possam viver com fidelidade também, A sua própria vocação. Rezem por nós. E é isso que nós nos propomos, Nesta liturgia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.